E aí? E aí? E aí? E aí? Então hoje eu vou botar mais um vídeo pra que ele é do 5 minigames, né? 5 minigames eu acho porque o nome do mapa que eu baixei aqui no Google é 5 minigames, mas só tem o dropper e o parkour o quiz e o vai ser eu achei um baú cheio de coisa eu achei um machado e o que que é pra fazer? eu achei um livro ok a gente precisa colocar blocos daí a gente precisa quebrar blocos com o machado pra fazer o final do mapa e a gente vai ter que vir aqui pegar blocos ou quebrar aqui vai ter que pegar blocos me confunde não bora perder tempo então vamos pro quiz, né? no primeiro episódio a gente fez o fax botou e o e o drop então vamos pro quiz agora checkpoint ok ok questão 1 qual foi o ano que a primeira versão do minecraft foi lançada? ah, 2009 obviamente, né? vamos lá, level 2 questão 2 qual o nome é da empresa do minecraft não, do time do desenvolvimento do minecraft Mojang AB é quantas quantas lãs coloridas tem no minecraft? é é quantos é biomas tem no minecraft? putz é opa eu voltei pro level anterior vamos lá, level 4 22 não 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 é 22 também 34 não velho é é 63 meu Deus já te encheu ele é sai da frente é é eu não sei o que tá escrito aqui eu chutei eu chutei e foi não acredito chutei um pau quanto é como faz um hã? vou chutar de novo 17 mentira eu acertei pérola duende não é o olho duende o que que é isso? é é moldura não é? hummm hummm eu esqueci de avisar meu irmão tava jogando aqui esse mapa aqui gente ele foi segurando um negócio ele tirou só que era o ovo de os polar então tá passando vou pro parkour gente e se eu não conseguir todo do parkour esse vídeo eu recomeço desde o começo recomeço faz com o meu irmão o meu irmão o meu irmão é trapaceiro deixa ai vem aqui na pontinha agacha levanta e corre vem aqui na pontinha agacha levanta e corta vem aqui na pontinha agacha levanta e corta corre 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 ri vi man a gente tem que olhar pra baixo e correr hummm nossa Se eu fosse mais um pouquinho forte, pra quem não sabe, eu moro em Belém do Pará. Belém do Pará, nossa, tem duas Belém no mundo, tem a Belém aqui do Pará, que fica no Brasil, e outra da Síria ou Israel. A segunda Belém é Israel. Mas eu não sei qual foi a primeira, viu? As duas tem o mesmo nome. Não o mesmo nome, né? Senão eu vou confundir. A única coisa que muda o nome delas é o acento, porque no Belém aqui do Pará, o acento fica no último E, no segundo E. Que faz o LEN, de Belém, entendeu? É tipo, o acento não é. Ah, já vou ser professor de História, né? Fotografia, não sei. As duas, as duas matérias que eu mais me tomava na escola. Acho que a matéria mais fácil pra mim na escola é em inglês, mas não é muito fácil em inglês, muito difícil. Tá vendo? Porque eu... Eu só vejo música em inglês com legenda, né? Tô aprendendo. Brincadeira. Eu já estudei no Aslan. Eu já estudei no Aslan por uma semana, que é muito caro. É pro Aslan. E tipo, eu tenho, eu faço aula no Google. Aula de inglês no Google. Já que eu saí de Santa Catarina, eu preciso de um jeito aprender inglês. Né? E como no Google, tu não precisa gastar dinheiro, é... É, comprar tipo, um lugar pra te dar aula. Tipo, tu já pode... Tu entra no site que tu pode estudar inglês. Mas tem várias lições, entendeu? Tem até a lição... Que é em... Hundred. Não. Se escreve em Hundred, mas é Hundred. É. Que é em inglês. Tem até a lição dez. Não, cem, na verdade. Né? Eu não acredito, velho. Na hora que eu ia conseguir. Então, né? Gente, como eu sou de Belém, né? Eu mudei de assunto sem querer. Como eu sou de Belém, do Pará, é... Aqui tem várias lendas, né? Como, é... Dizem que todos, é... Os estados aqui do Norte, é... Fazem parte da Amazônia. Eu não sei porquê. Mas agora eu entendi. Mostrou no jornal. Ai, consegui, consegui, consegui. Ai, meu Deus. Eu só vou aterrar nesse espaço, né? Vou puxar lá. Não mente pra vocês que eu puder. Vamos no cinza. Será que ainda vai ser... Sim. Hiiii. Aê, seu Mingué. E bem-vindos a mais um vídeo. Melelele. E aí, cadê, minha Minguada é uma boa. Meu Deus. Esse caso do Minecraft tá parecido, tá do Block Strike Eu errei esse porro Tá 8 minutos de gravação já Então gente, o vídeo vai ficando Pera aí Só quando eu conseguir pular daquela pele Aê moleque Vamos lá gente Se eu errar Se eu acertar continua até 10 minutos